Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre engajamento trava e destrava. Nesse final de semana eu competi, bastante pessoas viram e antes da competição fiz lá alguns testes, alguns fizem, inclusive, agradecer o Zuki pela oportunidade de atirar com o Sainte. O que acontece? Algumas pessoas olhavam fazendo essa manipulação aqui e perguntaram o que você está fazendo ali, o que você mexe, é um tique, é da arma... Então, o que acontece? A ferramenta, o AR, tem aqui como convencional esse tipo de trava, que você precisa manipular, você baixa, você tem disparo e você precisa retornar ele aqui. Depende, a arma é um pouco pesado de fazer esse retorno com o dedão. Eu consigo, meu dedo é comprido, deu jeito, mas eu gosto já de treinar, de fazer essa puxada com esse indicador ajudando. Acaba sendo muito bom, mas nessa configuração aqui, no meu AR eu já modifiquei e eu coloquei isso aqui. O que eu fiz? Primeiro que ele está extremamente leve, bem fácil aqui, a manipulação, facilmente você empurra e solta ele. Ele é ambidestro, dos dois jeitos, e ele é grande. Então, esse aqui dispensa o uso do... Só apoiando o dedo aqui eu já consigo fazer. O AR convencional eu preciso dar aquela ajudada, principalmente do Sainte AR-10, estava bem pesado, mas eu acho que é normal por ser uma arma que aí não é considerado lá um rifle de assalto, e sim um rifle um pouco mais designado, a ideia de um sniper, né? Esse condicionamento eu faço sempre isso aqui, ó. Eu vou lá, primeira coisa, checar, mostrar a arma vazia aqui. Eu faço o quê? Eu vou trabalhar com engajamento, a arma vai estar travada, eu destravo, a arma está travada, eu estou em bandoleira, vou botar com a arma na mão. Eu levo o fuzil à frente, destravando e acionando o gatilho. Depois do disparar, eu vou lá, travo a arma novamente, ou seja, posso optar em fazer isso aqui, ou posso simplesmente empurrar com o dedão, nesse caso aqui, e volto a arma na posição de segurança. Posso colocar em bandoleira, posso transicionar, e esse é o condicionamento que eu tenho sempre quando falam em fuzil. Arma longa, semi-travada. É muito fácil, né? Você, já aconteceu em curso, eu observar, e ele facilmente movimenta aqui, justamente por ser leve. Então, cuidado extremo quando vai manipular, e cuidar para não destravar, e se você atira de fuzil e não gosta de usar trava, cuidar porque qualquer movimentação, essa aqui tem um gatilho um pouco mais leve, mas o gatilho original já é leve. Qualquer enrosco que você tiver, você pode facilmente acabar disparando, e é o que ninguém quer, um disparo principalmente de fuzil ocidental. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. E aí